Desde o primeiro dia eu tenho dito quando começou essa história aqui e até o título de um artigo hoje de manhã meu no UOL, e também já falei aqui, tem uma coisa que o governo já perdeu, de cara, não tinha a menor chance de ganhar. E acho que vai ser pelo menos 9 a 1. Qualquer que seja o resultado da emenda do relator, o desdobramento, ah, mas não está suspensa? Calma que eu já chego lá. Qualquer que seja o resultado, uma coisa o governo já perdeu, Bob Fruia, vai ter de ter publicidade. O que? Publicidade? Isto é, vai ter de publicizar, mostrar o destino das emendas. O que hoje é impossível. Então isso já perdeu. Essa tese já era. Talvez, não sei, o Nunes Marques, mas olha, será um escândalo se ele não endossar essa parte do voto da Rosa Veiga. Então isso já foi. Agora há outra questão, que são as emendas do relator. Olha aqui, se você olhar o regimento interno da Câmara e depois a lei de orçamento de 2020 votada em 2019, e isso foi mantido, você tem no regimento, desde sempre, quatro tipos de emenda. As emendas individuais, de cada deputado. O total das emendas individuais não pode superar 1,2% da receita corrente líquida. Você tem as emendas de bancada, de bancadas estaduais, deputados de São Paulo, não importa o partido, deputados do Rio Grande do Sul, deputados do Amazonas. Você tem as emendas das comissões permanentes. E você tem as emendas do relator. Você já tinha as emendas do relator. Só que, Bob, o que a emenda do relator fazia? Aliás, isso está muito bem explicadinho no voto da Rosa. Mas, a emenda do relator era o seguinte, ela servia para fazer ajuste. Ah, sei lá, dois deputados mandando verba para uma mesma obra, o Wally Benny. Ou então, uma impropriedade qualquer ali na elaboração do texto. Aí o relator vai lá e faz um ajuste. Ajuste técnico. Burocrático, quase. Era isso que era a emenda do relator até... Está longe o troço, hein? Até 2006 era assim. A partir de 2006, o relator passa a ter mais poderes para direcionar verbas do orçamento. Só que isso era público, era conhecido, o que o relator fazia. E, no máximo, as emendas do relator representavam 3% do total. Bom, hoje elas representam praticamente metade. Então, houve um agigantamento das chamadas emendas do relator. Especialmente a partir do orçamento de 2020, que foi votado em 2019. Abriu espaço para isso. E, em 2020, com Arthur Lira, bom, aí virou a festa da uva. E aí há problemas. Sérios. A Rosa já tinha apontado isso na sua liminar, que suspendeu a execução das emendas do relator. Portanto, não pode botar dinheiro em emenda do relator agora. E ela manteve esse ponto de vista no seu voto. E aqui é importante saber o que é que se votou até agora e o governo já foi derrotado por 6 a 0. O governo já foi derrotado por 6 a 0 na necessidade de tornar públicos os gastos de 2020 e 2021. Não pode mais ter informação secreta a respeito desse assunto. O que está correto é dinheiro público. Por que é que vai ter sigilo? Em nome do quê? Então, acabou. Vai ser obrigado a publicar. Isso o governo já perdeu. E a Rosa manteve suspenso o pagamento, manteve suspenso a execução das emendas do relator. Atenção ao que está escrito no voto dela. Até a votação de mérito desta ação que está sendo julgada. E os ministros endossaram. Logo, se coloca uma questão. Vai precisar julgar o mérito. Vai precisar julgar o mérito. Atenção, não se extinguiu a emenda do relator. É importante falar isso. O Supremo não decidiu zerar a emenda do relator. O Supremo não pode fazer isso. Aí seria uma interferência indevida no outro poder. A questão é o que vai acontecer agora com a emenda do relator. Eu já chego lá. Mas antes, eu quero chamar a atenção aqui para o voto que a Rosa colocou já no começo desta madrugada. Aí voto mesmo. Porque ela deu uma liminar, depois ela deu o voto. Então, quanto ao orçamento dos exercícios 2020 e 2021, que seja dada ampla publicidade, acabou. E mais cinco ministros concordaram. A saber, o Roberto Barroso, a Carmen Lúcio, o Edson Fachin, o Ricardo Lewandowski, o Alexandre de Moraes. Quanto à execução das despesas indicadas pela classificação RP9, que é o código da emenda do relator. Que sejam adotadas as providências necessárias para que todas as demandas e parlamentares voltadas à distribuição de emendas do relator geral, independentemente da modalidade de aplicação, sejam registradas na plataforma eletrônica. Todo mundo vai poder ter acesso. Tá certo? E a ministra alegou que é o que determina o artigo 37 da Constituição, é o que determina o artigo 163-A da Constituição e o artigo 3º da Lei nº 12.527. O voto dela está perfeito, fechadinho, correto. E o terceiro item, quanto ao orçamento de 2021, que seja suspensa integral e imediatamente execução até final julgamento, até final julgamento de mérito dessa argüição de descumprimento de preceito fundamental. Muito bem, terá de haver o final julgamento. Seis ministros falaram, fica suspenso. Notem, ainda que seja uma votação de caráter, digamos, transitório, porque está dizendo até o final julgamento, é claro que ela já antecipou mérito aqui, Ovalho e Beni. Sim. Ela está dizendo, como está, não pode ficar. E ela se escuda num estudo do TCU que ela transcreve no voto dela. E o TCU, o TCU faz o que mesmo? O TCU é um órgão de acompanhamento das despesas do executivo, das decisões do executivo, em nome do legislativo. Isto é, o TCU é um órgão do legislativo que acompanha o modo como o executivo gasta o dinheiro. E o TCU já havia apontado, nas emendas do relator, inobservância de quaisquer parâmetros de equidade ou eficiência. Então, não se busca ali direitos iguais entre os parlamentares. Acaba havendo uma categoria especial de parlamentar. O relator usa dinheiro público. Nós já sabemos, o relator, na verdade é o presidente da Câmara, mas, na rubrica das emendas do relator, usa dinheiro público para conquistar apoios entre os parlamentares. Inexistência de critérios objetivos orientados pelo princípio da legalidade, impessoalidade, etc. E ausência de sistema centralizado e metodologia uniforme para disponibilização das informações e dados contábeis e orçamentários. Isto é, quando o executivo dá o dinheiro, o Bob Furuia, ele não acompanha mais. Dá o dinheiro, acabou. Não sei mais o que acontece. Não sei para onde vai esse dinheiro. Daí, o que tem acontecido no meio do caminho? O que é mesmo o tratoraço, lembra? Ou o bolsolão? Não, compra superfaturada de máquinas com dinheiro público. Então, a Rosa está dizendo, olha aqui, isso está suspenso. Parou, chega com isso. Agora, nós vamos ter que decidir o que fazer. Será que, simplesmente, a decisão do Supremo, com a decisão do Supremo, o Congresso, Bob Furuia, vai abrir mão, por exemplo, de 16,8 bilhões de verbas orçamentárias? Difícil. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte, agora, vai caber ao governo e ao Congresso. muito provavelmente, vão ter que mandar, o governo vai ter que propor uma realocação de recursos para saber o que fazer com esse dinheiro. Poderia simplesmente usar esse dinheiro, Bob, para diminuir déficit? Poderia. 2022, a gente ainda não sabe, porque a PEC está sendo votada. Depende, se a PEC for recusada, aí, o Andeus acuda, vai ter que repensar tudo. Agora, daquilo que ainda resta gastar, 2021. 2020 já era, vai ter que tornar tudo público. 2021, daquilo que ainda resta gastar. O que é que você faz com esse dinheiro? O Congresso vai ter que chegar a uma proposta, em entendimento com o Executivo, e é claro que isso estará submetido ao critério do Supremo. Olha aqui, não procede a acusação de que o Supremo está se metendo numa prerrogativa do Congresso. Absolutamente não procede. E vocês sabem que se isso estivesse em curso, eu estaria apontando. Como eu apontei no caso de votar ou não votar a PEC. Eu não disse que não caberia ao Supremo se meter numa prerrogativa do Congresso? Esperar? E aí, se houver uma agressão, a lei, então, intervém. Agora, não. Não se trata de interferência nenhuma. Insisto, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso, o dinheiro sai do conjunto dos brasileiros. Por que é que vai entrar numa maquinaria, num sistema ali do Congresso? De maneira que a gente não conheça o destino desse dinheiro. E aí eu fiz uma proposta hoje. De manhã, no UOL. Falei, olha, que se distribua isso para a emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão. Já que a transparência estará garantida. Eu falo isso em nome da equidade, da igualdade entre os parlamentares. Talvez a emenda individual não possa, porque a emenda individual tem essa limitação. No máximo, 1,2% da receita corrente líquida. Agora, a emenda de bancada não tem esse limite. A emenda de comissão não tem esse limite. Aí os presidentes das comissões passam a ter mais poder. Agora, o que, de qualquer modo, vai necessariamente acontecer com essa decisão do Supremo vai diminuir o poder de fogo, por exemplo, do Arthur Lira. Na, perdoem-me usar esse verbo, na compra de votos no Congresso. Porque é isso que acontece. Olha aqui. Muito se falou do mensalão, que era uma compra de votos, porque afinal de contas se dava dinheiro para partidos votarem com o governo e não sei o que e tal. No volume em que há hoje a compra de consciências, nunca houve nada parecido. Nunca houve nada parecido. Esqueçam. É a maior compra de votos do Congresso da história. E, obviamente, sem controle nenhum. Sem transparência nenhum. Então, isso está enterrado. Eu li aí um texto dizendo, é, os congressistas agora tentam dar um truque no Supremo, que é para pegar esse dinheiro da emenda do relator e redistribuir entre emendas de comissão, emendas individuais. Mas isso não é truque nenhum, gente. É o que tem de acontecer. Claro, Bob Furuia, no mundo ideal, os parlamentares talvez dissessem, não, vamos usar isso para reduzir o déficit. Só que eu lembro que, nas emendas do relator, há, sim, projetos, propostas que são do interesse público, Bob. Nem tudo é sacanagem. Tem sacanagem? Tem. Mesmo quando um parlamentar está sendo privilegiado, lá da cidade X, da cidade Y, está indo dinheiro para aquela região. Uma outra alternativa é dizer, olha, está bom, saiu como emenda do relator, mas nós vamos tornar públicos esses gastos, vocês vão ver que todos eles procedem, e a partir de agora vamos usar o resto para compensar aqueles que ainda não receberam, por meio de emenda de bancada, eventualmente emenda individual, em suma. Vão ter de apresentar uma proposta. O fundamental, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, o centro dessa decisão do Supremo não é caçar recursos que são recursos que o Congresso manipula. Não é isso que o Supremo está fazendo. O centro da decisão do Congresso, aí sim, é a transparência, é a gente saber onde o dinheiro está indo. E como eu já afirmei aqui, olha, haverá sortilégios o bastante. Porque não vai ser difícil, você fala assim, ah, o governo tinha uma coisa importante para decidir. Tá, e liberou quanto de verba alguns dias antes? Liberou quanto de verba do orçamento agora, em emenda agora, para, por exemplo, votar a PEC? E a gente sabe que houve. Então, ter essas informações é fundamental. E o Supremo está tomando uma decisão corretíssima, aplicando a Constituição. O que estava em curso era uma agressão à Constituição. Artigo 37, fundamentalmente, a República se rege pelas regras da transparência e da publicidade dos atos. O sigilo será sempre exceção numa democracia. E eu quero terminar esse comentário, eu não gosto da crítica fácil. Eu gosto da crítica difícil, Bob Furui. Para aquela crítica que tem que... A pessoa precisa estudar um pouco para fazer. Pode, cara. Ontem, o Arthur Lira... Hoje eu não falei a xoia do Eduardo Cunha nenhuma vez, né? Não, o Arthur não falou. Nenhum. Fique atento. Ontem o Arthur Lira se encontrou com o Fux. Também estava presente o veneziano... Que nome espetacular. O veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, e o líder do governo no Senado, né? Olha aqui. E aí começou. Que absurdo. Aí eu vi alguém muito indignado. Onde já se viu, às vésperas de votação, uma reunião absolutamente imprópria. Olha aí. Olha aí. O Luiz Fux é presidente do Supremo. O Arthur Lira é presidente da Câmara. O veneziano Vital do Rego estava representando o presidente do Senado, que está na COP26. Qual o problema de presidentes de poderes se encontrarem? Em uma reunião pública? Na sala de audiência? Aliás, já era desespero do Arthur Lira. Ele pode se encontrar quantas vezes ele quiser. O que o Supremo não pode fazer aí sim é ter encontrinhos açocapa, a sorrelfa, escondidinho, tentando que o público não saiba. Não foi nada disso. E, obviamente, não poderia o presidente do Supremo dizer, não, fiquem tranquilos que eu garanto que o seu pleito será atendido. Aconteceu isso? Aconteceu isso? Não. Mas, o Bob Furuia, adiantou alguma coisa o encontro para os propósitos que se destinavam? Não. Eu antevejo, eu acho, que haverá uma redistribuição desse dinheiro nessas outras formas de emenda que eu estou falando. A individual não, porque tem o limite, mas comissão, a emenda das bancadas, para que esse dinheiro que está sendo destinado pelo Congresso continue a ser destinado pelo Congresso. Eu diria até que o Supremo ajudou numa democratização do uso desses recursos. Eu acho que é o que vai acontecer. Mas isso não significa driblar a decisão do Supremo. Isso tem nada a ver com aquela reunião. Aquela reunião foi... Você tem o direito de solicitar a reunião, a reunião... Escuta, todas as vezes, aliás, que o presidente do Supremo, que é um presidente de poder, pedir para falar com o presidente do Supremo, eu acho que ele tem que falar. Não pode chegar de surpresa, como já aconteceu, né? Ah, estou indo aí, hein? Aí não. Então não houve problema nenhum nessa reunião. Não interferiu em nada na decisão do Supremo, que fez a coisa certa. Fez a coisa certa. Aliás, as duas coisas certas. Não interferindo na votação da PEC, como eu achei que não deveria interferir, E sim, dizendo, não, como está, o orçamento não pode continuar, o orçamento secreto não pode continuar. Que isso agride fundamentos da Constituição. Tá claro? Tá claro. Tá claro. Tá claro. Obrigado.